Música Dia a dia na estrada? Dia a dia no trecho é assim Pessoal tá viajando Eu tô aqui a jangada, quem vai indo pra Sinop Aqui é o 63, aqui tem muito caminhão Principalmente de grãos, né? E aqui vem caminhão de todo lado, passa caminhão de todo lado E o pessoal faz viagens longas, aqui é turma do tiro longo Transferência E uma coisa que a gente sente muito, não é só aqui Mas em vários lugares do Brasil É justamente isso aqui Ainda bem que tem celular, até há pouco tempo não tinha O cara fica gastando tudo quanto é impulso que tem Pra cobrar o que estão devendo pra ele Rapaz, tá falando aí, dá um minutinho? Você é de onde? Sou de Fernandó, pra São Paulo Tá vindo de onde agora? Eu tô vindo de São Paulo Tá indo pra onde? Qual destino? Tô indo pra Pará Isso na usina São Manuel Lá no Pará, vai pegar o 63 e vai subir ela aí? Vou subir o 63 aí direto Vai pegar algum trecho de chão? 150 quilômetros de terra Você tá com qual cara? Tá falando do seu carro por aqui? O meu carro tá ali atrás Tá ali atrás, vermelho lá Agora uma coisa Eu tô sentando o telefone agora Porque você tá dizendo que tá tentando receber pra chegar no destino Isso acontece sempre? A empresa diz que vai pagar Paga uma parte, não paga outra Atrasa Não sabe do seu foco? Então rapaz, eu carreguei lá Ficou de depositar o frete na conta Agora depositou a metade Agora Carregou em São Paulo? Carreguei em São Paulo Agora eu tô sem dinheiro Tem que abacer Liga pra eles Não tem Liga pra eles Eles falam que tá depositando Foi ali, já tirei o meu extrato Não tá o dinheiro na conta Tô aqui parado no sufoco Há uns 4 dias hoje nessa luta Eu ia perguntar Quanto tempo demora? Você fala Daqui a pouco tá chegando Já tem todos os dias e nada Isso Eu carreguei lá na quarta-feira Ficou a depositar na quinta Passou pra sexta Sábado eles não trabalhou Depositou um pouco ontem E tamo aí Olha, é uma coisa que não é fácil Quem tá no ar-condicionado No escritório Isso vale pra transportadora Vale pro embarcador Dono das cargas Que a estrada não é fácil Aqui a temperatura é 40 graus Mais ou menos Rodovia Que não tem quase estrutura nenhuma Muito pouco, né E ainda bem que melhorou um pouco o pavimento Mas tem um lugar aí que dá uma porcaria pra andar Pode quebrar caminhão Estourar pneu Estourar mola E aí a empresa Enrola Às vezes o camarada da empresa lá O administrador Seja lá quem for Ele demora um pouco Negocia lá com quem Mandou a carga Agora dá pra dar um tempinho Ah, o caminhoneiro segura na estrada, né Geralmente é Ele se vira lá Pode dar um tempinho É mais ou menos por aí Aí eu tô tirando o frete Da outra viagem Um pouquinho que sobra Que hoje não sobra muita coisa Virou tudo óleo e pedágio Não tem jeito de trabalhar mais Aí tô pegando dinheiro do outro frete Pra pôr nesse aqui Pra mim seguir em viagem Mas tá difícil Essa tocada sua Que você fez agora em São Paulo Pra onde você tá indo agora Quanto você pegou de frete Que seria o pagamento total Mais ou menos, dá uma ideia O pagamento total de cinco mil reais Cinco conto Você já recebeu o que De cinco conto? Recebi mil e setecentos e cinquenta reais Já rodou quantos quilômetros em cima disso? Já deu uns mil e quinhentos quilômetros Olha só E ele tá com uma carreta ali ó Tem quantos pneus rodando lá? Seis eixos rodando lá Se vai um pneu Seis eixos tem quantos pneus? Tem Ah, vinte e quatro pneus Um monte de pneus ali Se vai um boçacra já foi Aí tem combustível parada Quanto você gasta de celular por mês agora? Só ficar cobrando Quem não te paga E divide e pagar Em torno de cobrar, ligar Coisa mais ou menos Cento e cinquenta reais por mês Tá aí, né? O que a gente pede no programa É justamente isso Pra que você que é transportador Especialmente você que é embarcador Quando negociar com o transportador Lembrar Que essa turma tá no trecho Num sufoco danado E muitas vezes não tá recebendo Pra fazer o trabalho que tem que fazer Não recebe E aí depois reclamam Que teve problema Demorou Seja lá o que for Isso Então, infelizmente Atrasou tudo a viagem Era pra mim Tava páscoa com final de semana Em casa com a família Infelizmente não vai dar Mais um Mais um Que apelo você faz Para as empresas E para os transportadores Que dão canseira no caminho? Ó, gente Claro que carregar Pelo amor de Deus Deposita o dinheiro Já libera o motorista Porque vocês ganham bem Vocês pagam em cima do frete Que vocês recebem Sessenta por cento Tem uns que não pagam Nem cinquenta por cento Do valor que vocês pegam a carga E ainda é essa canseira Entendeu? Eu tô com frete Doze mil reais de manifesto Com frete cinco mil Sete mil Você é autônomo Sou autônomo Já pagou seu caminhão Ou tá pagando? Daí parcela atrasada Infelizmente É isso aí Dia a dia no trecho Sempre de olho no que acontece Na estrada Múdia 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 Obrigado.